Graças a Deus, meus queridos irmãos, ouvinte deste aparelho, faça esta oração juntamente comigo, para que Deus possa ter misericórdia de nós. Diga comigo, ó Deus eterno, Senhor do céu e da terra, Pai Santo, nós estamos aqui escondidos em Jesus, Ele está na nossa frente, Ele é o nosso capitão, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Pai amado e justo, olha para esta situação deste irmão que está agora, Pai, de joelhos dobrados nessa madrugada, chorando, clamando, Senhor, pela família, Senhor, pela esposa e os filhos, ouve o clamor desse irmão, Senhor, tem compaixão e misericórdia dele, em nome do Senhor Jesus. Amém.